Me desculpa te tratar desse jeito, é que você faz de um jeito perfeito E você no quarto sendo vigiado, mesmo ignorado com jeito de safado Faz três dias que não estou nem sonhando, tô lembrando da sua filha sentando E o que ela fala é que a senhora sabe que já temos um pouquinho de maldade Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha, ela é formada em putaria, essa menina tá rebolando o bem Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha, ela é formada em putaria, essa menina tá rebolando o bem Mas desse jeito igual ela não tem, mas desse jeito igual ela não tem Mas desse jeito igual ela não tem, me desculpa te tratar desse jeito, é que você faz de um jeito perfeito E você no quarto sendo vigiado, mesmo ignorado com jeito de safado Faz três dias que não estou nem sonhando, tô lembrando da sua filha, ela é uma hora da sua filha Que eu sou a senhora sabe que a senhora sabe que a minha vida não tem, maldade Dôna Maria, ontem eu transei com a sua filha, ela é formada em putaria, essa menina tá rebolando o bem Dôna Maria, ontem eu transei com a sua filha, ela é formada em putaria, essa menina tá rebolando o bem Mas desse jeito igual ela não tem Mas desse jeito igual ela não tem Música Tchau, tchau.